Música É? Tá gravando? Eu não vi não, desculpa Fiquei preocupado Pois é Dá uma olhadinha assim Nesse canteiro aí, na parede Feito com tubo PVC Mandei fazer os apoios, colocou Que dali dá pimenta Tem orégano Alecrim Alho de tempero, cebolinha e salsa Só pra colocar couve, alface O que você quiser E vai na parede Seu cachorro aqui, vagabundo Não vai mexer, não vai estragar o canteiro Não vai espalhar a terra Bom Se tiver gato, é outra história, né? Gato não tem jeito, não Mas o cachorro, sim Não é desculpa por você não ter isso em casa, não Você vai fazer seu almoço Você pode vir aqui, tranquilamente Pegar o que você precisa e temperar sua comida Vai fazer macarronada com isso Pra você ver que maravilha que fica Orégano, oricrim, manjericão Tem tudo ali naquele canteirinho Hum? Precisa não aproveitar e fazer isso em casa também Tem na parede um lugarzinho batendo sol Ou ficou uma maravilha Como ele diz aqui, ficou uma belezura Pois é E outra Você pode fazer com hidroponia também Pode É E alface vai crescer com a maravilha Alface, chicória Almeirão Tudo cabe lá Você coloca Cresce rapidinho E não falta verdura fresca na sua casa Você só não tem Porque se você não quer Qualquer coisa Pergunta pra gente Ou faz igual eu Olha no Google Explica tudo direitinho Tintim por tintim É bem fácil É melhor E é muito mais saudável Um abraço a todos Fiquem com Deus Pronto? Pra desligar? Pra tirar o sorriso? Ah, então tá Tchau